Bom, Elivaldo, vamos trazer agora informações a respeito do Solidariedade de Evaldo Gomes. Olha, Joel, só o teu partido teve baixas, perdeu dois suplentes de vereador na capital. Para Evaldo Gomes, Lídia, essa é uma situação absolutamente normal e compara partido político à locomotiva. E ele explica por quê. Vamos acompanhar. Essa possibilidade do Solidariedade não ter chapa é zero. O partido está consolidado, nós temos hoje uma chapa já feita para deputado estadual, estamos num processo de construção na chapa de federal e eu não tenho nem dúvidas que pelas estratégias que nós iremos adotarmos e pelas lideranças que estão se propondo a disputar a eleição pela Solidariedade, nós teremos êxito no ano que vem. E compensa baixas que o partido sofreu aí nos últimos dias? Olha, partido político é como locomotiva. Quando está em movimento, nós temos muitas pessoas dentro dessa locomotiva. Quando ela para, uns saem e outros entram. Então, partido político é isso. Quem não está satisfeito com o partido, o melhor que ele deve fazer é sair mesmo. Eu acho que isso faz parte da democracia. E, Deverita, como é que está essa locomotiva aí do Solidariedade? Entrando mais, saindo mais? Olha, Joel, se no momento Solidariedade, o deputado Evaldo tem feito, trabalhado aí muito para conseguir garantir essa chapa do partido, tanto para deputado estadual, quanto para deputado federal. Até o momento, o partido ainda não mostrou uma chapa aí concreta, né? Lógico que ainda está nesse período de composição da chapa. Mas, como todos os partidos da base aliada, o Solidariedade está enfrentando dificuldades para montar as suas chapas. Mesmo o presidente Evaldo garantindo que o partido terá a sua chapa proporcional, né? Mas é um momento difícil, até mesmo, Joel, por essa indefinição com relação à regra eleitoral que vai valer para 2022. Por exemplo, deputados com mandatos, eles estão esperando aí ter uma certeza ou uma garantia maior de qual será essa regra eleitoral, até mesmo para já tomarem as suas definições, né? Eles não podem se filiar agora, porque a janela só será aberta no próximo ano, mas pelo menos para ter aí um norte do rumo que eles irão tomar. Como os outros partidos, o Solidariedade também passa por esse momento de dificuldade. Ele fala do Barbosa. O problema, Joel, é que na base governista, nesse movimento de filiações, os adversários não estão na oposição, não. Estão na própria base governista. Por isso que o deputado Evaldo Gomes botou a barba de molho e disse que só vai anunciar agora filiação no dia da filiação, porque se anunciar uma semana antes, é capaz de perder o filiado. Por isso ele está agora comedido, não revela, não antecipa nada em relação a filiações. Só garante o que ele disse aí na entrevista, que o Solidariedade sobreviverá e de modo competitivo, disputando os vagas na Assembleia Legislativa e na representação piauiense na Câmara Federal. Sem risco de descarrilamento do locomotivo. É, exatamente. Porque a locomotiva é assim mesmo. Parou na estação, na estação PL, desceram dois. Espera parar na estação mais na frente e subir dois ou três, quem sabe. É, Evaldo Barbosa.